Casei com o velho da lancha por interesse Pois é, mulher, hoje eu vou te contar a história do meu casamento pra vocês, né? Que eu casei com um homem 15 anos mais velho que eu Mas antes, mulher, pra quem não me conhece, meu nome é Leila, muito prazer Sou casada, sou mãe de três meninazinhas e moro aqui no interior do Ceará Lá onde o Júlio perdeu a bota, minha irmã Pois é, minha filha E gravo aqui a minha rotina, péssimo dão de internet, mulher Compartilhar a história da minha vida aqui para o mundo E somos 10 mil inscritos e se você ainda não faz parte da minha família Só vem, minha filha, vem, vem, aperta esse botãozinho, inscreva-se E venha fazer parte da minha família também Seja bem-vinda, não esquece de deixar o like E bora, bora que eu vou te contar essa história Mesmo aí, como eu tô sem tempo, mulher, de parar, sentar a bunda na cadeira Pra eu me conversar e contar essa história pra vocês Eu resolvi, né? Porque enquanto eu trabalho Porque a corajosa aqui, pra não dizer outro nome, né? Que o pessoal fala por aí É porque o pessoal fala é vagabunda Quem grava vídeo pro YouTube, quem grava vídeo não sei pra onde É vagabunda Mas como eu não sou vagabunda, como diz, né? Só leva a fama Eu já vou, né? Trabalhando e contando a história pra você Trabalhando e conversando Como dizia a minha mãe, né? Como dizia a minha mãe quando a gente era criança Menina, fala com a boca e trabalha com a mão E é isso que eu tô fazendo, né? Como uma filha amada, obediente de minha mãezinha Então é isso, mulher E pra começar a vir fazer a faxina por esse quarto Que tava o O do Borogodó Como se diz por aí, né, minha filha? E é isso, mulher Bora faxinar e bora conversar Porque a gente é dessa, né, mulher A gente não deixa de arrumar a nossa casa Mas também a gente não deixa a conversa de lá Porque a gente tem, né, que compartilhar histórias por aí E então vamos lá, minha gente Comecei arrumando aí esse campo da Isabel Que tava com 10 anos que não trocava essa capa, mulher Isso é mentira, gente Brincadeira com vocês Somente pra descontrair Antes da gente entrar nessa história, minha irmã Então bora lá que eu vou contar a história Minha história pra vocês Compartilhar essa história com vocês, né E é isso, mulher Então, nesse ano já vai fazer 16 anos, mulher Que eu casei, né Que eu estou casada Inclusive é em dezembro Se quiser mandar presente, mulher Seja bem-vinda Eu estou aceitando Presente de casamento Porque como eu ia casar E morar numa outra cidade, né Deram a desculpa Que eu não precisava de presente de casamento E até hoje eu não recebi nem um presente de casamento, né Ressalvo de algumas pessoas Muito poucas contadas, não deram A maioria dos convidados não me deram Meu presente de casamento, né Estou esperando até hoje Brincadeira, gente Só pode descontrair Mas bora lá, gente Algo que interessa Enfim Então, minha gente Casamos, né Casei com meu marido Há 16 anos Vai fazer 16 anos em dezembro E quando eu casei com ele, mulher Eu tinha 23 anos E eu tinha 38 anos de idade, mulher Tu acredita? Pois é Tinha 38 anos de idade, minha irmã E eu com 23 Uma meninazinha Do interior da roça, né Casando com um velho da lancha Rico, milionário Que morava no Rio de Janeiro Só que não, né Minha gente Mas enfim E a gente tem 15 anos de diferença E estamos junto até hoje, né Temos como três lindos filhos Lindos, maravilhosos, perfeitas, né Ai, Jesus querido Se tem uma coisa, minha filha Que Deus fez na minha vida Foi fazer o outro Que faz, né Filha bonita Se tem um dom Que eu tenho É de fazer filha bonita Graças a Deus por isso Amém, aleluia E é isso Bora continuar aqui, né Na arrumação Eu tô arrumando aí O guarda-roupa da Larissa Rebeca Da Isabel Meu irmão Confeto pra vocês, meu irmão Que esse guarda-roupa E não para arrumado Não, mulher Não sei o que é que acontece Não, minha irmã Mulher, eu acho Não sei, não sei Não sei o que é que acontece Eu arrumo ele A gente vira e mexe Vai procurar uma vez Roubar o menino Já vira, baraca e tudo Cai tudo no chão Já vira aquele bolo de leva Aquele ninho de rato E é isso, mulher E a gente E vida que segue, né Porque a gente é dessa E, né Se parar Não pode parar, mulher A gente tem que continuar Enfim, minha irmã Aí voltando aqui Pra minha história, né Quando eu casei com meu esposo Né Até hoje Eu ainda ouço murmurinho, né Com o xixinho por aí Porque tem gente, mulher Que não tem coragem Chegar na tua cara e falar Mãe, matou isso e isso e aquilo Tem gente que fala por trás, né Mas, gente, assim, né Teve as pessoas também Que chegaram Já perguntaram Se era meu pai Se era isso e aquilo Já teve gente Que chegou a perguntar Se as nossas filhas Eram netas dele Isso, né Gente, que a gente morava Fora aqui mesmo Todo mundo nos conhece Então não tem que perguntar Mas quando a gente morava fora Muita gente já perguntou Se, numa época Eu já sabia A Melissa Perguntava se a Melissa Era neta do meu marido Né Principalmente porque A gente tinha em supermercado Lugares assim E é isso, mulher Então eu ouvi Muita, muita, muita Comichão Muita coisinha Muita conversinha Dizendo que eu tava casando Com o meu marido Por interesse Aí bora lá, gente O meu marido Que é o rico O velho rico da lanche, né Que quando a gente casou Só tinha uma bicicleta Velha pra andar E tem uma bicicleta até hoje Só que é outra bicicleta Tá bom Na época a gente Com a gente tinha uma bicicleta verde Hoje a gente tem uma bicicleta Vermelha Que eu chamo carinhosamente De Hilux vermelha Do meu marido E é isso, mulher E a gente Ele não tinha nenhuma casa Pra morar Morava de aluguel Ai, Jesus Comprou nossos móveis Pra gente casar Passar lá Dez vezes Seis juros Na Casa Bahia, né Gente Pra quem se lembra Antiga Casa Bahia Que você parcelava Dez vezes Seis juros Eu não sei nem Se existe mais Casa Bahia Mas na época Que a gente casou Existe a Casa Bahia Então meu marido Comprou nossas coisas Passar lá Dez vezes Seis juros Na Casa Bahia Depois que a gente casou A gente passou Um ano Quase um ano Pagando perrengue Pra poder conseguir Dar conta De pagar As nossas coisas Né Os nossos móveis Por isso E a pessoa ainda Diz que Eu casei com interesse Porque meu marido Né Estava interessado Como é que a pessoa Vai casar Com um cara 15 anos mais novo Uma meninazinha De 23 anos Vai casar com um velho De 38 anos Quase 40 anos de idade Minha irmã Pelo amor de Deus Isso não existe Na minha cabeça Era o que a pessoa Dizia, né Inclusive teve gente Que me procurou E pediu Pelo amor de Deus Mulher Tu não vai casar Com um velho desse Porque tu vai se arrepender Pro resto da tua vida Não faz isso Mulher até hoje De 16 anos Eu não me arrependi Até hoje Meu marido querido Que eu casei Com interesse sim Mas o interesse Que eu tinha nele É amor, carinho E muito respeito Que eu amo, amo, amo Meu marido até hoje A gente já passou Por muito perrengue junto Muita luta junto E mais a gente Tá junto até hoje Mulher Todos eles A gente chega até aqui O Senhor nos ajudou Até aqui O Senhor resistiu Até aqui Deus abençoou Nosso casamento A gente tem As nossas diferenças Né Nossos pensamentos Às vezes a gente Pensa diferente A cerca E certo assunto Mas nada Que atrapalhe Um casamento Não existe Duas cabeças Que pensam igual Isso é impossível Minha irmã Mas o que interessa Mulher É que a gente Se completa Eu completo ele Ele me completa Em tudo A gente forma Um casal Abençoado Para a glória De Deus Um casal muito feliz Sem interesse Nem ele tem Esses interesses Em riquezas Materiais Em mim Porque eu não tinha Dinheiro Nunca tive E nem eu tenho Interesse material Nele Porque também É um pessoal Que ele nunca teve dinheiro Não Porque ele tinha Um emprego Que ele trabalhava Para se sustentar Né E era isso Não que ele tivesse dinheiro Guardado Nunca teve dinheiro Guardado em banco Teve dinheiro Guardado aqui Nunca teve moto Nunca teve carro Essas coisas todas Que uma pessoa Poderia ter interesse Né Aí a pessoa Muitas das vezes Sem pensar Sem entender A pessoa acha que Ai casou por interesse É porque a pessoa Morava em outra cidade Morava no Rio de Janeiro E eu morava aqui No interior do Ceará Achar que a pessoa Tinha dinheiro Gente Mas ok Não tinha A gente casou mesmo E eu sabia Da real situação dele Não sabia assim Real, real, real 100% Mas eu sabia Da real situação dele Quando a gente casou Da condições dele Né Em forma nenhuma Eu fui enganada Em dizer que Ah, eu casei por ele Porque ele tinha dinheiro Ele chegou E não tinha dinheiro Não, não, gente Eu sempre soube Porque ele não tinha dinheiro Eu sempre soube Porque o que ele tinha Era um emprego E era isso, mulher Nunca Ele nunca falou Ah, eu tenho dinheiro Nunca Ele falou Não, minha filha Né Falou a realidade da vida Né Uma pessoa comum Né Um trabalhador Um CLT comum Que não tinha riqueza Nenhuma, gente Nada assim De material Pra ter interesse Né Apenas o interesse Na pessoa mesmo Por amor mesmo Né Sem nenhum interesse Material Gente Isso nunca existiu Eu não sei porque É que as pessoas inventaram isso Mas eu ouvi muito isso Eu ouvi demais Demais, demais Né Mas eu nunca me importei Isso nunca foi Um empecilho Pra nós Pra nossa relação Graças a Deus Né Graças a Deus Eu conheci ele E É Conhecemos ele Eu conheci ele Em uma semana A gente ficou noivo E um ano E um ano A gente se casou Um ano depois A gente se casou E até aqui O senhor Suscitou o nosso casamento E estamos E é isso Mulher Temos três filhas Lindas, maravilhosas Né Moramos no Rio de Janeiro Durante sete anos e meio Depois que a gente casou Voltamos pro Ceará Moramos um ano E pouco Em Florianópolis E agora estamos Morando novamente No Ceará E Né Até aqui Nada foi Nunca Nada foi por interesse Mas apenas por amor Compreensão Carinho Né E compartilhando os momentos Né De alegria De tristeza E sempre a gente aqui Junto Né Um apoiando o outro Um dando força pro outro Quando precisa Um se alegrando com o outro Quando o outro se alegra Um chorando com o outro Quando o outro tá chorando E é isso Eu acho que casamento é isso Eu acho que casamento por interesse Não dá certo, né Se fosse por interesse Com certeza Eu não estaria mais com ele Pelas lutas que a gente já passou junto Eu não estaria mais com ele, né Porque interesse não sustenta Relação nenhuma, gente Não sustenta mesmo, entendeu Só a gente só sustenta Realmente quando a gente tem Um sentimento de Verdadeiro de amor De carinho De cuidado Um pelo outro Eu acho que casamento É bem isso, né Não adianta tu casar com o cara Só porque ele tem recurso Tem dinheiro Tem carro Tem isso Tem aquilo E o teu casamento Não durar nem um ano, né Não tem casamento Que não durar nem mês A gente já vê essa famosa Pela aí que casa Daqui a pouco não tá nem com medo Já separa a gente Tudo porque foi por interesse Porque quando é por amor O amor supera tudo Supera todas as dificuldades Supera a pobreza Supera a enfermidade Supera tudo Quando tem amor de verdade, né Quando o sentimento é verdadeiro, né Porque tem gente que diz Só tem sentimento Quando tem coisas Terminei aqui de arrumar, né Limpei todos os sapatos Que tava aqui, gente Limpei a gaveta Tava bem suio Como vocês viram Aí eu arrumei aqui A sandália da Isabel Nessas pastilheirazinhas aqui, ó Gente, limpei aqui também E eu organizei o guarda-roupa dela Gente, tava aquela bagunça Que ela movuca Eu botei a maioria das sapas delas Aqui em cima Na parte de cima, entendeu E essa outra parte Dobrei aqui E eu dobrei a outra parte aqui Gente, e a gaveta Eu deixei mais calcinha Essas coisas Pelo menos do dia a dia, entendeu E a vista do que tava, gente Tá muito bem arrumado Limpei E arrumei também as pastilheiras aqui, ó, gente Porque tava aquela bagunça, ó Agora tá tudo organizadinho Bonitinho Maravilhoso, né Tinha muita poeira aqui Minha gente Tinha muita poeira mesmo Nessurei toda a poeira Pronto, né Aqui, ó Limpei aqui o espelho Aqui as roupas sujas pra lavar, gente, ó Ó, gente Roupas sujas pra lavar Tem esse cestão de roupas sujas pra lavar Só a misericórdia de Deus E é isso, gente Aí eu limpei o chão Que também tá cheio de poeira Embaixo da cama Que tava uma nojeira só, mulher E agora tá tudo limpinho Um faxinão aqui nesse quarto, gente Já tá precisando eu fazer uma Uma faxinha lá Na estelha já Tá cheio de poeira Também Que aí tem de aranha Mas não foi hoje que eu fiz isso Gente, aqui tá muito calor O sol tá muito quente Muito quente Eu não tenho ideia Uma pintura Já tô aqui Pé suado, né Pegando fogo De tanto calor O negócio que o sol aqui tá Tá pelando, viu E é isso, mulher E essa foi a história, né Da nossa vida, né De como casal É como nós nos conhecemos Ele veio conhecer Ele veio aqui visitar a família dele Ele morava já muitos anos no Rio de Janeiro Tava com muitos anos Que ele não conhecia a família Que ele não via visitar a família dele E daí Eu não sabia Eu não tinha conhecimento dele, né Que quando ele foi embora pro Rio Eu era ainda uma criança Não conhecia ele Não sabia da existência dele Porém conhecia toda a família, né Mas ele não Aí quando ele veio visitar a família dele Depois de muitos anos Morando no Rio de Janeiro Aí foi quando a gente se conheceu E foi praticamente assim Quase amor à primeira vista, né Que a gente se conheceu Já se gostou E foi isso que aconteceu, mulher E aí ele simpatizou comigo Gostou de mim Eu era um palito de 45 quilos De 45 quilos, né Eu tinha 45 quilos só Eu não sei nem como é que ele se interessou por mim Eu era um palito Uma esqueleto de seca, de magra, né Quase uma apenada andando no meio do mundo De tão... De só pele e osso, gente Só pele e osso E aí eles se interessou por mim E aí Uma semana depois, mulher A gente tava... A gente se conheceu A gente tava o quê? Tava noivos E daí casamos, mulher E essa foi a história da nossa vida, mulher E nós sobrevivemos A todas... A muitas coisas, né Muitos perrengues juntos Muitos, muitos, muitos Eu vou contar aqui, mulher Eu passaria um ano gravando um vídeo contando E não ia se acabar Pra vocês terem uma ideia E eu creio que amor é isso E espero que vocês tenham gostado, né Mulher, da nossa história de amor Né Que de interesse Não teve nada Nem da minha parte Nem da parte dele Porque nem eu tinha, assim Coisa física pra oferecer Nem ele tinha também, mulher Então é o armador Que meu marido botou hoje, mulher Olha Eu tô armado, mulher Predeiro é ele E aí Caiu coisa no chão Mas eu já passei pano Tudo Troquei a roupa da cama E agora, mulher Bora aí Para a conzinha, mulher Né Eu vou guardar essa louça aí Que tá limpa, mulher Eu lavei ela, né E talvez já tá escorrida Aí eu vou guardar Porque tem mais louça pra lavar, minha filha Porque se tem uma coisa Que não para, né Numa casa É louça limpa, né Mulher Se tu lava Escorre Daqui a pouco Já tem outra multidão de louça pra lavar Tá aí A louça todo o almoço aí pra lavar E agora nós vamos lavar essa loucinha, minha irmã E é isso, mulher Vida de casa é essa, né Faz, faz Nunca falta o que fazer I just can't let you go Lord knows that I've tried to You said I was the only one No one likes being like two You made this mess and left me with the pieces Now I wanna burn all the bridges between us I can't focus I can't forget I've been thinking too much lately I just need to clear my I just need to clear my head Clear my head I just need to clear my head I've been stuck on memory But it's not like I need it And you may have some history But we don't have to repeat it You made this mess and left me with the pieces Now I'm gonna burn all the bridges I'm gonna burn all the bridges between us I can't focus I can't forget I can't forget I've been thinking too much lately I just need to clear my I just need to clear my head 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.